Eu me chamo Marilyn, trabalho na LDC há sete anos. Aqui na Dreyfus, eu diria que eu tenho todos os desafios possíveis para me desenvolver, tanto do lado pessoal quanto do lado profissional. Eu, hoje, já não sou a profissional que eu era. Quando eu entrei aqui, de jeito nenhum, já mudei muita. E no mercado, em geral, o TI vem sendo uma área de grande crescimento, de grandes possibilidades, onde você pode trabalhar com diferentes coisas, diferentes segmentos. Então, eu vejo a área de TI muito promissora. Bom, então, grandes passos que a área vem dando é a globalização. Então, cada vez mais a gente está trabalhando alinhado com os times globais. Todo dia, eu não tenho um dia que seja igual ao outro aqui na LDC. E isso faz com que eu desenvolva todos os skills. Seja técnico, de ter que procurar uma ferramenta, ou uma solução que ainda não vivi e seria um desenvolvimento técnico. Seja um desenvolvimento como profissional. Porque são desafios, são plataformas diferentes, são pessoas diferentes e um ritmo bem acelerado. Me motiva o meu time, me motiva o meu trabalho. Assim, eu gosto muito do que eu faço, de ajudar as pessoas, de ser útil aqui no meu dia a dia, do meu time, da forma com que eu, da oportunidade que eu estou tendo de crescer com eles e de fazer eles crescerem. Então, isso tudo é o meu orgulho. Eu tenho orgulho de trabalhar numa empresa centenária, uma empresa que tem valores éticos muito próximos do meu. Música 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 Música